No texto, há duas orações coordenadas. No texto, há duas orações coordenadas. No texto, há duas orações coordenadas. No caso aqui, ele está falando assim, a explosão abalou o bairro e estilhaçou vidros de janelas de casas próximas. Duas orações coordenadas. As orações coordenadas, pessoal, elas possuem uma relação de independência, certo? As orações coordenadas, elas possuem uma relação de independência. As orações coordenadas, elas vão ser divididas em dois grupos, em assindéticas e sintéticas. Então, olha a importância de revisarmos isso. As sintéticas e sintéticas. As sintéticas são sem conjunção. As sintéticas são com conjunção. As sintéticas, elas possuem cinco classificações, que são as sintéticas aditivas, sintéticas alternativas, sintéticas, sintéticas adversativas, sintéticas conclusivas, sintéticas explicativas. Edson, se as sintéticas são com conjunção, qual é a principal conjunção aditiva? E, qual é a principal alternativa? Ou, qual é a principal adversativa? Mais, qual é a principal conclusiva? Portanto, qual é a principal explicativa por quê? Então, olha o resumo, tira o print. Beleza, pessoal? Então, gabarito, por que o gabarito dessa questão é certo? Vamos lá. Eu tenho duas orações, por quê? Eu tenho uma oração formada por abalou, e eu tenho uma oração formada por estilhaçou. Essas orações são unidas pelo conectivo E. Neste caso, ele aqui está como um conectivo aditivo. Então, eu tenho a primeira oração, a explosão abalou o bairro. É uma oração coordenada assindética, que não tem conjunção. E a segunda é uma oração coordenada assindética aditiva. Então, há duas orações coordenadas? Sim. E aí vocês vão ter a ideia de independência. Certo? Independência. Beleza, pessoal? Então, há duas orações coordenadas. Gabarito correto. Beleza, gente? Gabarito correto. Então, essas foram as...